Se você chegou até aqui, é porque você quer muito aprender sobre esse tema que é extrativismo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube GeoBrasil. E olha só, fica nesse vídeo até o fim, porque eu vou te entregar as principais características do extrativismo no território brasileiro. E eu sei que essa informação vai ser muito valiosa para você. Tá bom? Faz o seguinte. Ei, deixa eu me apresentar para você. Rodrigo Rodrigues. E essas são as nossas redes sociais. Esse daqui é o GeoBrasil. Foco no processo. Agora, acalma o teu coração, que eu vou chegar para cá. Em cinco segundos, eu vou dar um tempo para você jogar esse quadro aqui no teu caderno. E eu já volto. Cinco segundos, não perde a conta. Comecei. Produção, sobe, vai! Sucesso total. Maravilha? Foi, foi. Vem tranquilo, isso daqui é o GeoBrasil. Tá bom? Vamos lá, ó. Para facilitar a tua vida, eu vou pegar a primeira palavra, o conceito extrativismo, e vou mergulhar nele. Depois, nós vamos desenrolando a aplicação desse conceito no espaço geográfico. E, aliás, não há como falar em geografia sem falar nele, o espaço geográfico. Já anota aí essa dica que é valiosa? O objeto de estudo da geografia, bebezinho, é o espaço geográfico. E você não pode esquecer disso em momento algum. Maravilha até aí, tranquilo, né? Agora, pensa comigo. A palavra extrativismo te dá a ideia de, ó, ó, tira, vai, extrai, toma. É isso mesmo. Quando você pensa em extrativismo, você está pensando em extrair. Você está pensando na retirada. Sucesso total? Então, já pensa. Se a atividade econômica, já te entreguei um conceito, ó. O que é o extrativismo, Rodrigo? É uma atividade econômica. Ah, tá, que bom. Sucesso. Então, se o extrativismo é uma atividade econômica, então é uma atividade econômica que retira, extrai. Tá, Rodrigo, mas extrai o quê? O que ela vai extrair? Ei. Recursos da natureza. Maravilha ou não? Ah, top demais em sucesso total. Agora, já dá uma olhada aqui no nosso conceito. O que é o extrativismo, Rodrigo? Conjunto, ou seja, diversas atividades agrupadas que fazem o quê, Rodrigo? Que buscam a retirada, a extração de recursos naturais. Só que existe um objetivo para isso. Que objetivo é esse? Atender às necessidades da sociedade, tá bom? Necessidade essa que pode ir desde a econômica até a subsistência. Maravilha? Então, o ser humano vai desenvolver uma atividade na qual ele fará a extração, você ligou? Dos recursos naturais para satisfazer a sua necessidade. Ou melhor, as suas necessidades, porque nós sabemos que a sociedade humana é complexa demais e existem diversos tipos de necessidade. Agora, quando você pensa em extrativismo, é importante você entender também sobre os setores da economia. Inclusive, no final dessa aula eu vou deixar isso para você verificar. Isso não, né? Eu vou deixar essa nossa aula chamada Setores da Economia para você verificar também, bebezinho, não ficar perdido. Maravilha? Mas, ó, respira e vem tranquilo. Quando eu penso em extrativismo, eu penso em um setor da economia. E aí, lembra que existem três setores principais, primário, secundário e terciário. Ao pensar em extrativismo, você precisa lembrar que você está dentro do setor... Fala primário. Primário! Perfeito, sensacional, gostei disso. Então, o extrativismo é uma atividade econômica que compreende o setor primário. Só tem essa! O quê? Só tem essa! Não, não só tem essa, não. O setor primário, ele compreende também a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Tirei a dúvida? Sucesso! Sucesso total. Tem sempre alguém perguntando aqui. Até aí, tranquilo, né? Mas eu vou incrementar um pouquinho mais. Eu falei em extração de recursos naturais, mas você precisa entender que tipo de recursos são esses. Mas, ó, antes de explicar cada um desses recursos, chegou um momento importante onde você vai contribuir com o trabalho aqui do prof. Rodrigo Rodrigues. Já deixa o seu maravilhoso like, porque o like acalenta o coração do gel. Isso! E contribui para o nosso trabalho crescer e alcançar cada vez mais pessoas. E você fica geoconectado. Ó, inventei agora. E você fica geoconectado com a gente. Maravilha? Deixa o seu like. Você sabe que contribui muito com esse trabalho. Essa é a moeda. Qual é a moeda, Rodrigo? Como eu te pago por esse serviço? Larga o like que tá tudo certo. Show? Aí tem outra questão. Não pula a propaganda, não. Quando a propaganda bater aí no vídeo, você deixa rolar. Bebe uma água e volta, tá? A propaganda não é pra você pular, não. Beleza? Eu conto contigo. Não custa nada, né? Cinco segundinhas. Às vezes tem dez. Não pula, não. Senão deixa rolar, bebe uma água e volta. Bom, sucesso total. Posso continuar, pessoal? Estava dando o recado aí. Mas vamos lá. Como é organizado o extrativismo? Animal, vegetal e mineral. Ou seja, eu vou fazer a retirada, a extração de recursos de ordem animal, vegetal e mineral. Um extrativismo animal muito comum é a pesca, o pescado, tá bom? E no Brasil isso com certeza é bastante praticado, principalmente em regiões litorâneas e regiões também que compreendem grandes bacias hidrográficas. Destaque para a região norte do nosso país, que lá você sabe, meu amor, o que nós temos lá? A maior bacia hidrográfica do mundo. Não vacila, tá? Bom, o vegetal vai desde a extração da madeira da árvore até de ervas, raízes, tá bom? Então não prenda o teu raciocínio só a madeira da árvore, tá? E o mineral, recursos minerais, inclusive dá um clique nessa aula aqui para você aprender um pouquinho mais sobre minério, mineral, tem diferença, é a mesma coisa, clica nessa aula que ela é esplendorosa e nós que produzimos. Obrigado, tá? Por isso. Agora presta atenção. Falar em recurso mineral é falar principalmente aí, vai, em ouro, em zinco, manganês, ferro, mas eu também posso falar em recurso mineral fóssil, petróleo, um carvão mineral, um gás natural. E aí quando o assunto é extrativismo mineral, o Brasil tem um grande destaque no cenário mundial, principalmente quando a gente começa a pensar em ferro, minério de ferro e também petróleo. E eu quero deixar aqui dois grandes destaques para a gente analisar, tá bom? Que seria aí o quadrilátero ferrífero, só que além do quadrilátero ferrífero que você vai encontrar no estado de Minas Gerais, um beijo, você é mineirinho? Escreve aqui se você é mineirinho, tá bom? No estado de Minas Gerais e também a Serra dos Carajás, lá no Pará, cabe o estudo aprofundado dessas duas grandes áreas de produção de minério de ferro. Sucesso total, você está curtindo o GeoBrasil? Olha só, vou deixar uma pergunta desafio, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo. E aí o que você faz? Você larga o teu comentário. Comenta lá e responde esse desafio, que é a pergunta para ver se você compreendeu bem a nossa aula, tá bom? Não esquece disso. E se você chegou até aqui, eu acho, eu acho, tenho por mim, que esse vídeo valeu muito a pena para você, então é aquele momento mais que especial, você chegar e fazer a sua inscrição, presta atenção, faz a sua inscrição, curte, compartilha, tudo bonitão, mas faz a sua inscrição e ativa a notificação, para você não perder nenhum conteúdo do GeoBrasil, vídeo toda semana fresquinho para você. No mais é isso, bebezinho, curtiu essa aula? De verdade, de coração? Não deixa de olhar sempre a descrição do nosso vídeo e eu, eu posso? vou ficando por aqui, tá? Um beijo grande no seu coração e como já diria, a camisa que eu estou vestindo aqui é foco no processo, sempre, dia após dia. Conta comigo, nosso grande objetivo aqui é transformar conhecimento em sonho realizado e vibra a cada aprendizagem, você fecha uma mão e fala assim, ó, vamos! Tchau! 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 Tchau!